Música 11 horas e 2 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente está começando agora, nesse momento, e já contamos com a sua participação E olha, não vamos perder tempo, porque nossas equipes estão nas ruas Daqui a pouco a gente vai trazer o trânsito da Zona Sul Daqui a pouco a gente vai trazer informações com o Emerson Santo, com a Elane Castro E nesse momento, a gente vai trazer informações da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Márcio Paes Barreto está lá agora E existe uma manifestação lá de caminhoneiros por causa do preço do combustível Márcio, bom dia Márcio Música Música Bom dia Márcio Elasmar, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV em Tempo É isso mesmo, motoristas de ônibus, de caminhões aqui de Manaus E também motoristas de aplicativos estão aqui na frente da Assembleia Legislativa Reivindicando redução do ICMS do combustível Você pode ver aqui, ó, a fila de caminhões Já que começa a se formar aqui na Vila Maripiranga Monteiro Em frente à Assembleia Mas olha aqui, o que eu quero te mostrar Márcio É que durante o protesto Os manifestantes aqui, os caminhoneiros Resolveram se acorrentar aqui, ó Tem um rapaz aqui, um caminhoneiro Um dos líderes aqui do manifesto Que está acorrentado no braço e nas pernas Como forma de protesto Sobre essa questão da redução Já já a gente vai conversar com o Josué Rodrigues Que é um dos líderes Mas olha só a quantidade de motoristas de aplicativo E de caminhoneiros que começam a se formar nesse momento Na frente da Assembleia Legislativa Já já a gente traz os detalhes Vamos conversar com eles Para saber o que eles estão planejando com esse protesto Uma dica que eu tenho Motorista que está acompanhando a programação da TV em Tempo Do SBT Amazonas É que não pegue a Maripiranga Monteiro nesse momento Porque o trânsito começa a ficar congestionado Márcia É Márcio Paz Barreto Que traz mais uma manifestação O início dos trabalhos na Assembleia Legislativa Foi exatamente um início cheio de manifestações No primeiro dia de trabalho Márcio, eu vou pedir para você Mostrar para mim como é que está aí o trânsito Como a Assembleia Legislativa Você está na frente da Assembleia Do lado de fora da rua, ali na Torquota Tapajós Mostra para mim aí Como é que está o trânsito Para a gente ter uma ideia Para o pessoal que está precisando pegar Esse acesso que vai passar pela frente Da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Pede para o cinegrafista que está com você Para o Marçal Um grande abraço para o meu querido repórter cinematográfico João Marçal Mostrá-la à frente aí Para a gente ver como é que está o trânsito Por favor Vamos aqui, Márcia Vamos mostrar o trânsito Como eu falei, nos dois sentidos Nos dois sentidos O trânsito começa a ficar congestionado Eu ainda não consegui visualizar Nenhum agente do IMMU Nesse momento Para orientar o motorista Mas nos dois sentidos Tanto o bairro centro Quanto o centro-bairro O trânsito começa a ficar congestionado Márcia A gente está mostrando aqui Algum trecho Porque já está acontecendo um desvio Provavelmente os motoristas Já estão desviando ali Pela bola do Eldorado Márcia Mas no sentido Bairro centro O congestionamento começa a ficar Bem maior Que volta daqui a pouco Trazendo outros detalhes Sobre essa manifestação Em frente à Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas A gente sai de lá da Leã E vai lá para a bola Do Coroado Com o repórter cinematográfico Larry Que vai trazer para a gente também Como é que está o trânsito Lá naquela região Ali da bola do Coroado Você que está acompanhando O programa da comunidade Vai ficar por dentro De tudo o que está acontecendo Na cidade Em tempo real No momento que acontece Nossas equipes estão ao vivo Das ruas da cidade Para poder trazer informações Para você Você está acompanhando agora As imagens ali do trânsito Na bola do Coroado Essa é a saída Que vem ali da Cosme Ferreira É isso Ivan E está pegando ali O Aleixo Está pegando ali A Andréa A Efigênio Salles Porque daqui a pouquinho A gente vai mostrar para você Como é que está o trânsito Ali para a banda do Japiim Vindo da bola do Coroado Pegando o general Rodrigo Otávio Passando em frente Ao Fã E a gente vai mostrar para você Daqui a pouco Como é que está o trânsito Ali para a banda do Japiim Agora você acompanha Imagens ao vivo Vindo ali da Cosme Ferreira A bola do Coroado O Larry está mostrando para você Uma pequena retenção Na saída da bola ali Vai fazer ali Mostrar para você a saída E quem está indo Em direção A Andréa Araújo Quem está indo Em direção A Andréa Araújo Quando faz o contorno da bola Ali quem está indo Em direção A Efigênio Salles Trânsito parece estar calmo Nesse momento São 11 horas e 6 minutos Trânsito parece calmo Nesse momento Mas a gente vai ficar ligado E vai trazer para você O tempo todo Informações De como está o trânsito Daqui a pouco a gente volta ao vivo Com o Lebre Daqui a pouco a gente volta ao vivo Com o Márcio Paes Barreto Daqui a pouco a gente traz informações ao vivo Também com a Elane Castro Vamos lá Porque um homem foi preso Suspeito de participar De uma quadrilha Que falsificava documentos Para aplicar golpes Em lojas de Manaus A prisão foi em flagrante Na hora que ele tentava comprar um veículo No valor de mais de 70 mil reais Aqui na capital Quem conta os detalhes É a Mariana Rocha Pelo menos 15 vítimas Registraram um boletim de ocorrência Aqui em Manaus A polícia acredita Que 5 pessoas estão envolvidas Na falsificação de documentos Como RG CPF E comprovantes de residência Tudo isso para conseguir cartões de crédito Afim de comprar produtos em lojas diversas Segundo a polícia A quadrilha pesquisava pessoas Com o nome limpo no mercado Para fabricar documentação falsa Em seguida solicitava às agências bancárias Cartões de crédito em nome dessas pessoas Para aplicar os golpes O último foi a tentativa da compra de um veículo Com a exigência de banco de couro No valor de 75 mil reais Este homem foi preso em flagrante na concessionária Quando utilizava documentos falsos Com o nome deste professor Flávio Soares Que foi assassinado há um mês aqui em Manaus Além do nome do professor Flávio Já falecido Pelo menos 100 nomes foram colocados em documentos Que eram fabricados em um condomínio de luxo Na Ponta Negra Zona Oeste de Manaus Era o local que funcionava Onde a quadrilha montava todo o seu laboratório Para poder falsificar os documentos E nós ainda estamos investigando ainda Como é a propriedade dessa residência Esta BMW foi apreendida com o suspeito E os criminosos eram tão audaciosos Que na hora de efetuar as compras Utilizavam jalecos de enfermeiros Para evitar suspeitas Eles utilizavam jalecos como uma forma de passar Que a pessoa possui uma profissão Então para passar aquela imagem Que eles tinham uma boa procedência Uma boa índole O golpe também pode ter sido aplicado Em outros estados do norte do país As investigações continuam Para que seja efetuada a prisão Dos demais membros da quadrilha Oi, tá bom É... Que é pra acabar, né? Que situação essa que a gente traz aí, né? O caboclo veste uma camisa Põe uma farda de um profissional Pra poder enganar Quem tá tendo contato com ele E o pior Conseguiram fazer várias ações como essa Sabe por quê? É aquela velha história Você não vai julgar os outros Você julga os outros por si Se você é uma pessoa honesta Você não vai imaginar que o outro é desonesto E a gente vê mais uma vez As pessoas se aproveitando Da confiança de órgãos De instituições E usando o nome de pessoas A memória dos mortos Pra poder cometer essas fraudes Ainda bem que eles foram presos Vão ficar um bom tempo na cadeia Vem cá comigo São 11 horas e 9 minutos Eu quero trazer um destaque pra você Que tá aí do outro lado E lembrar vocês Que hoje, às 5 horas da tarde Encerra a promoção Volta às Aulas com o Avancar Na Livraria Concorde Então você que ainda não tá participando Corre lá no Instagram do Avancar E da Livraria Concorde E veja como é que você faz pra participar Você não pode perder esse super Esses super kits da Livraria Concorde Você não pode perder, né? É um super kit, viu? Só pra reiterar Amanhã às 10 horas Será divulgada a lista Dos ganhadores Do Instagram No Avancar Anota aí Arroba Cartão Avancar Fiquem ligados que os ganhadores Clientes Avancar E pode ser você um deles Se você é cliente do Avancar Pode ser você um deles Então corre Participa Porque é hoje Só até às 5 horas da tarde E o resultado Você confere Lá no Avancar Avancar Com ele Você só tem a ganhar Tá dado o recado Olha só, gente Deixa eu trazer aqui Uma informação pra você Ontem O subsecretário de segurança Fez um balanço Das primeiras ações Tomadas pelo gabinete De crise E tranquilizou A população Quem conta os detalhes O objetivo da reunião Foi articular uma inspeção Imediata Nas unidades prisionais Do Amazonas A medida foi tomada Depois que um detento De 31 anos Foi morto Dentro de uma cela Do Compage Mesmo unidade Onde massacres Ocorreram em 2017 E 2019 O nosso trabalho Será firme E forte Demonstrando que o Estado Não recua contra o crime Outra medida tomada Foi a suspensão Das visitas Nas unidades prisionais De acordo com a Secretaria De administração Penitenciária Essa é uma estratégia Para garantir a segurança Das famílias E dos detentos Verificar Essa possibilidade De voltar Na quinta-feira Nós estaremos aí Através do gabinete de crise Soltando uma nota E informando Como é que nós iremos agir Daqui pra frente Sem poder entrar Do lado de fora Parentes dos prisioneiros Esperavam ansiosos Por qualquer informação Da situação dos detentos Dentro das unidades Eles não deixam a gente entrar Não dão uma informação Não explicam nada pra gente Os nossos parentes aqui Todo mundo fica aflito Porque a gente não sabe O que vai acontecer Daqui pra frente Essa é a segunda vez Em menos de um ano Que um gabinete de crise Na segurança pública É instalado O primeiro foi em maio De 2019 Quando 55 detentos Foram mortos Este ano A medida foi necessária Para conter os índices De violência Dentro e fora Dos presídios E a gente está aqui Hoje nos nossos estúdios Com o vice-governador Carlos Almeida Que vai conversar Um pouco com a gente Sobre toda essa situação Que vem acontecendo Na cidade Com relação A essas pichações De facções criminosas De organizações criminosas Com relação A algumas mortes Que aconteceram Antes da instituição Do gabinete de crise Vamos conversar Sobre tudo isso E outros assuntos também Um bom dia pro senhor Muito obrigada Por ter vindo hoje Conversar conosco Vice-governador Muito bom dia Muito bom dia O telespectador Quando foi que o senhor Decidiu Junto com toda a equipe Obviamente o governo Decidiu Instaurar Esse gabinete de crise Em que momento Na segurança No Amazonas Que foi tomada Essa decisão Bom Há uma preocupação Permanente Das forças de segurança Pública No acompanhamento Das situações de segurança E esse acompanhamento Permanente Que é feito Pela cúpula Analisa As possíveis instabilidades No sistema Tanto fora Quanto dentro Do sistema prisional E isso é importante Tão logo Quando se detectou Uma alteração Dentro dos níveis De normalidade Por determinação Do governador Wilson Lima Se instaurou De imediato O gabinete de crise O gabinete Ele tem um objetivo Que é prevenção E é baseado Em inteligência Então o trabalho Feito pela equipe De segurança pública É um trabalho Que visa Prevenir A ocorrência De fatores Que possam Transbordar Para a própria População Situações Que atentem Contra a sua própria Segurança E isso foi organizado Já na própria Segunda-feira Com a determinação Do governador Foi instaurado O gabinete Convocado Para o gabinete Em decisão Colegiada É essa que é Importante Porque o nome Parece muito mais Contundente Do que é o que É realizado O objetivo O objetivo do gabinete É a tomada De uma adesão Não isolada Uma adesão Que envolva Todo o comando Da segurança pública Secretário de segurança Pública Comandante-geral Da polícia militar Delegado-geral Da polícia Secretário de administração Prisional E também os demais Integrantes do sistema Judiciário Tribunal de justiça Defensoria pública Ministério público OAB Todos presentes Para análise De demandas A serem realizadas Que exigem Um posicionamento De estado E eles aconteceram Já na segunda-feira De imediato Nas primeiras horas Da noite A presença Ostensiva Da polícia Em diversos pontos Da cidade Acabaram fazendo Com que As apreensões E prisões Acontecessem Apreensões de armas Pessoas ligadas A tráfico de drogas Situações de prevenção A violência Todas elas aconteceram E foram relatadas Pelo subsecretário De segurança pública Ainda ontem Demonstrando que A atuação Em campo E ostensiva É essencial Para a manutenção Da paz E isso tem acontecido Em especial Em Manaus Mas em todo O estado Do Amazonas Mais do que isso A determinação Que foi realizada Mais uma vez Em colegiado Permitiu que Se houvesse Uma atuação Contundente Já nos estabelecimentos Prisionais E houvesse Uma normalização No sistema Nós temos Durante Desculpa Eu interrompo O senhor Durante o momento Em que vocês Estavam discutindo Todos os representantes Dos órgãos Que tomam conta Da cidade Digamos assim Estavam discutindo Vocês chegaram A sentir uma atenção Também nas unidades Prisionais Por que eu lhe pergunto isso? Porque foram suspensas As visitas no domingo E na segunda Já amanheceu Fazendo revista Em todos os prédios Houve também A inteligência Houve essa informação De que existia Essa atenção Nas unidades prisionais Em decorrência Do que estava acontecendo Aqui fora Há sempre uma tensão Dentro dos estabelecimentos Prisionais Inclusive por conta Da sua própria estruturação Isso é algo Que é um problema Em todos os estados Da federação Mas no caso Do estado do Amazonas Há uma preocupação Que ela é feita De forma contínua Redobrada Exatamente Nós precisamos Ter um controle disso De forma contínua Até porque As manifestações E a atuação Do governo federal Foram presentes No ano passado O que demonstra Uma unificação De atuação Entre o governo Estadual e federal Isso é exemplificado Por exemplo Na reunião Do governador Wilson Lima Com o ministro Sérgio Moro Onde se deixou Muito claro Que acaso Haja qualquer alteração Que não possa ser Contida pelas nossas Propias forças Nós não nos furtaremos A demandar A atuação federal E é importante O senhor mencionar Isso porque Houve algumas histórias Que foram contadas Que supostamente O governador Wilson Lima Estava negando O apoio Da força nacional Isso não aconteceu Estava se recusando A receber a força nacional Isso não aconteceu Em hipótese nenhuma O que acontece É o seguinte O governador Wilson Lima Tem falado Já há muito tempo Já falava Desde a campanha Que a nossa Força de segurança Em especial A nossa polícia militar Tem expertise E tem conhecimento Para poder tratar Das situações De segurança Do estado do Amazonas E o resultado Está aí presente Instalado o gabinete De crise E havendo qualquer Possível convulsão Com base em inteligência E com base em prevenção O trabalho está realizado Agora Nós não nos furtamos A caso haja necessidade De caso haja qualquer alteração Sim buscarmos Todo o reforço necessário A nossa prioridade É a população Estão do Amazonas Você está acompanhando As imagens aí Do governador Wilson Lima Com o secretário Sérgio Moro Que está agora aí Nesse momento aí Só para você ficar A par do que ele Do ministro Sérgio Moro Só para você ficar A par do que está acontecendo E de onde Quais são os planos E as conversas Que estão sendo mantidas Com o ministro E com o governador do estado Vice-governador Essa tensão toda Que a gente tem sentido Na cidade Por causa dessas brigas De facções criminosas E a gente tem visto Que elas inclusive Têm pichado muros E tudo isso Já é um resultado Das grandes apreensões Que também foram feitas Pela polícia civil Apreensões de drogas A gente tem acompanhado Durante todo o ano de 2019 Todas essas apreensões E principalmente Trabalhando também Nos nossos corredores De tráfico de drogas Que são os nossos rios E tudo Como é que o gabinete De crise vai colaborar Para que esse trabalho Continue sendo feito E para evitar Que essa tensão Acabe trazendo prejuízos Ao cidadão Esse é o grande foco Do gabinete A situação do gabinete Ela é pontual Por conta de um possível Agravamento Mas é uma questão Que o governo Do estado do Amazonas Vem falando já Desde o início Do ano passado Nós não podemos esquecer Que o Amazonas Que é o maior estado Da federação Possui conexões Com os maiores Países produtores De entorpecentes Do planeta E qual é o grande Problema nisso? Há necessidade sim De uma atenção Do governo federal Para cá Para a região norte O governador Wilson Tem sido contundente E insistente Na necessidade De uma presença Mais forte De forças federais Em especial Nas fronteiras Há uma discussão Que foi realizada Ontem pelo governador Mais uma vez Em destaque Essa situação O governo do estado Do Amazonas Não pode sozinho Dar conta dessa Gigantesca conexão Com esse mercado Que é internacional E o Amazonas Combate com todas As forças Mas a questão Referente A insegurança Pública Não é uma questão Só do Amazonas O alastramento Dessa mancha Do tráfico Que isso precisa Ser combatido Vem acontecendo Vem acontecendo Desde o alastramento Da segurança Que tem acontecido No sudeste do Brasil Expandindo-se Para cá Para a região norte O trabalho Realizado pela polícia Militar E pelas forças De segurança Tem impedido Esse alastramento Mas sem a conexão Que nós precisamos Do governo federal Isso se faz De uma forma Extremamente difícil O gabinete Tende a demonstrar Esses números E os resultados Estão evidentes Tão logo Há evolução nos quadros Haverá declaração Bastante contundente A respeito Do trabalho realizado Mas uma coisa Fica muito clara Para a população A presença da polícia Nas ruas Tem sido atônica E tem demonstrado Que se evite Obviamente Qualquer agravamento A sua segurança Agravamento A segurança Enquanto a gente Conversa sobre esse assunto Com o vice-governador E nós conversamos Um pouco antes De a gente entrar aqui Para poder alinhar As ideias aqui Né, vice-governador É que O que se quer evitar Justamente É que a população O cidadão de bem Crianças como O Renan Que nós trouxemos aqui Que foram mortos Os adolescentes Que estavam lá Treinando quadrilha Para a festa junina Que também foram alvejados A tiros E dois acabaram mortos Então A tensão toda Que o Amazonas Vem vivendo hoje Por causa das apreensões De tráfico de drogas E por causa De todo esse prejuízo Ela tem que ser contida No sentido de que Se alguém tiver que morrer Isso aí Quem está falando sou eu Você não precisa nem falar não Quem tiver que morrer Que seja um bandido Nada de cidadão morrendo Então é por isso Que toda vez eu falo aqui no programa Teve briga de facção criminosa É um problema para a gente Por quê? Porque sempre sobra tiro Para quem é inocente Quem não é inocente Se quem não for inocente Morrer só quem não é inocente Tudo bem Deixa morrer Deixa que se matem O problema é enfiar O coitado do cidadão Nessa história aí Da briga do tráfico Vamos falar de coisa boa Vamos mudar aqui Um pouquinho de assunto E falar dos aprovados Dos bombeiros aprovados Do concurso de 2009 Que estão sendo convocados Pelo governo agora Quais são os passos para isso? Essa também não deixa De ser uma pauta de segurança A gente pode até comentar Mas eu gostaria de só fechar O governo do estado do Amazonas Vai continuar no trabalho Contundente ao combate ao tráfico E isso é uma pauta Que nós não vamos abrir mão A repressão vai continuar acontecendo E quando a gente fala de bombeiros Que queira que não Você está falando de uma pauta De segurança pública também Mas algo até melhor Porque você fala Tanto de segurança pública Quanto de saúde Sim Porque o governador Wilson Lima No Muda Manaus Que aconteceu agora Lá no Jorge Teixeira Essa quinta-feira Anunciou o chamamento De 796 bombeiros E o que significa isso? Não são bombeiros combatentes São bombeiros da área de saúde Pois é Isso é um ponto bem positivo Porque parece que vai ter Uma modificação Em uma das unidades Com relação ao atendimento Desses bombeiros Me explique melhor isso aí Bora entender melhor Essa situação Esse é um problema Que aconteceu Em 2009 Houve uma deflagração De concurso para os bombeiros E a criação De um quadro específico Médico Houve uma questão Constitucional muito severa Porque o modelo Que se observou Dos bombeiros naquela época Era o modelo Que se observava No Rio de Janeiro Mas há uma diferença Substancial do modelo Lá com o modelo Nosso estadual O que gerou Na impossibilidade Por conta de ações Diretas de inconstitucionalidade Esse nome feio Que é uma ação Contra a lei Nome enorme Exatamente A DI Se preferir assim Que impediu O chamamento Desses profissionais O que aconteceu Em 2014 Dado o não posicionamento Do Estado Sobre essas pessoas Que estavam aguardando Quase 800 profissionais Nesse caso Eu era defensor Nessa época E fui procurado por eles E eu entrei Com uma ação civil pública Outro nome grande Uma ação coletiva Melhor falando Solicitando que todos eles Fossem chamados pelo Estado Até porque eles tinham O direito líquido e certo Não só eles A população também Precisa desse serviço Depois de longos anos Demandando a cacetuação Acabei eu estando no Estado Junto com o governador Wilson Lima E tendo a possibilidade De fazer cumprir a lei O curioso é que Sendo o réu Na minha própria ação É verdade Porque o senhor Entrou com a ação Contra o governo E aí a partir do momento Que se estala Do outro lado Agora gente Quem é esse Quem é esse defensor Que está processando o governo Ah, sou eu mesmo Mas na verdade é o seguinte O objetivo de estar aqui Eu tenho falado isso Em todos os momentos É muito simples Eu estou aqui cumprindo missão O governador também fala isso A gente está cumprindo missão E a nossa missão É resolver aquilo Que nós encontrávamos Encontrávamos como errado Essa era uma pauta Que eu achava errada Essas pessoas Precisavam integrar Nossas forças E precisavam realizar Um trabalho público importante E eles tinham o direito De eles de assumir Nada mais do que Justo de verificar O que já avançou Judicialmente E esse era um compromisso Nosso Que está acontecendo nesse momento Nós então vamos ter Quase 800 profissionais de saúde Bombeiros Que vão integrar Nossas forças O decreto de chamamento Vai ser publicado Até o final dessa semana Com todas as regras E encaminhamentos Encaminhamentos Para o curso de formação É necessário Um curso de formação Que se inicie em abril E logo depois disso Eles vão integrar O governador anunciou O governador anunciou Será O hospital Platão Araújo Vai recebê-los Lá na Zona Leste Agora me diga Qual é a diferença Só para o pessoal de casa Ficar a pai Entender melhor isso aí Qual é a diferença No atendimento De uma unidade Composta por bombeiros médicos E de uma unidade Composta por médicos Qual é a diferença Nesse atendimento O que eles vão atender Os bombeiros médicos Que vão compor agora Esse hospital Que é o Platão Araújo Que vai sofrer essa transformação O que eles vão atender Qual vai ser a demanda deles Eles vão continuar atendendo A demanda que o Platão atende Vai continuar atendendo A população Então você não fica preocupado Você vai ter um atendimento Lá no Platão Da mesma maneira Que já existe hoje A diferença é que A estruturação E a forma de tratamento militar É que lá vai acontecer Esse modelo Tem acontecido no Rio Nas unidades militares E até onde nos consta Segundo os nossos números O atendimento Tem sido melhorado Nessas unidades Nós queremos inaugurar Esse modelo Nós achamos Como nossos avós Já nos ensinavam Que botar todos os ovos Numa cesta Nunca é bom Então nós vamos ter Na saúde pública Um modelo diferente Modelo militar no Platão E um modelo que nós vamos ter Diversificado nas unidades Permitindo com que Esse modelo de diversificação Permita concorrência Dentro da saúde Uma concorrência para o bem Fazendo com que a gente Mostre melhor os resultados De acordo com o modelo Quem ganha com essa população Vamos melhorar o atendimento Aqui porque o pessoal Lá dos bombeiros Está saindo melhor É uma concorrência positiva Mas há um efeito colateral Melhor ainda Isso vai implicar em rescisões De contratos terceirizados Óbvio E implica em economia Na saúde E é um melhor modelo Como você tem Eu ia perguntar isso Mas eu não entendi Porque a questão dos terceirizados É uma questão que se a gente For colocar lá na Constituição Que a gente precisa falar Da Constituição E o telespectador do programa Da comunidade É um telespectador bem informado Já falei aqui várias vezes A Constituição determina Um número Se eu não me engano Claro que o doutor Carlos Almeida Vou chamar o defensor aqui Para me ajudar Prevê ali um montante Se eu não me engano De até 25% De atendimento de cooperados Não é isso? De prestação de terceirizados Hoje o governo do estado Do Amazonas Como acontece nos outros estados Tem aqui uns 80, 90% De prestação É mais ou menos isso Que acontece Ou seja, é ilegítimo Bora pegar uma pequena correção Ela fala de comissionados Na verdade E assim Mas o que tem É que os órgãos de controle Em especial Os tribunais de contas Eu não falo somente O TCE Amazonas Eu falo tribunais de contas Eles são contra Terceirização Em área fim Exato Terceirizar serviços médicos Na área de saúde Em área fim Então isso seria errado E nós demonstramos Claramente Nós avisamos Que ia acontecer Isso da última vez Que eu estive aqui Que o fim da terceirização Em técnicos de enfermagem Replicar em economia Implicou Economia de 36% Todos eles já receberam agora No início de fevereiro Demonstrando o nosso compromisso Que havendo pagamento E a prestação de serviço De forma econômica Eles receberam melhor Do que recebiam antes O que nós queremos agora avançar É que nós vamos ter Pessoal próprio nosso Somos militar E isso implica Obviamente Em rescisão de contratos Porque nós não estamos Aqui no Amazonas Para defender contratos Nós estamos aqui Para defender o usuário E para o usuário O que interessa É que o serviço Seja o melhor Então se nesse meio do caminho O bombeiro militar Médico para a unidade É o melhor Nós vamos utilizar Nesta unidade Isso não é o modelo geral É lá nesta unidade E nós temos tempo Para analisar A prestação de serviço Uma coisa melhor O coronel Donísio Comandante geral dos bombeiros E o coronel Máximo Que é o comandante Que é o nosso coordenador Da defesa civil Já informaram Uma coisa muito importante Para a gente Porque esses bombeiros militares Vão estar conseguindo A linguagem militar E em QAP Permitindo que possam Ser utilizados Em todo o estado do Amazonas A caso Eventos que exijam A nossa atuação De defesa civil Assim o necessite Como aconteceram Por exemplo Em alguns municípios Aqui próximos Então nós vamos ter Uma força médica Qualificada Que pode atender Todo o estado De prontidão E aí é importante também Como a gente tem Muitas áreas de risco São milhares de áreas de risco A gente tem Acho que umas duas mil Áreas de risco Já diagnosticadas na prefeitura Que foi no censo Que foi levantado em 2014 A presença de médico bombeiro Num atendimento como esse É fundamental E pode ser o fator determinante Para salvar uma pessoa Que de repente Está numa área De desmoronamento De soterramento Exatamente Essa é uma preocupação Nossa A preocupação do governador E ela está acontecendo Nesse momento E fica atento aí Você que é um desses Que está aguardando Há tantos anos O decreto de chamamento Sai agora Até sexta-feira O governador está fazendo questão Está cobrando a equipe É que saia logo Está pressionando a equipe Vamos falar da regularização fundiária Na zona rural A gente recebe muitas ligações Muita gente que trabalha Nos ramais aí No interior Aqui na capital Nos ramais que estão presentes Aqui na cidade Como é que vai ser A regularização Dessas pessoas Que estão em terrenos Que ainda não tem O título definitivo Como é que o senhor vai trabalhar isso? Como é que o governo Vai trabalhar isso? Vamos lá Essa é uma das pautas Que eu mais trabalhava Enquanto defensor Passei dez anos Atuando em demandas coletivas Essa é uma das mais Permanentes Por quê? Porque a regularização fundiária Falando aqui na nossa cidade Ela tem dois aspectos A urbana E a rural E a rural Em breve o governo Vai estar lançando Um programa de moradia Que vai envolver A regularização fundiária urbana A gente não vai tratar dela agora Então você que está aqui Dentro do seu bairro de Manaus Que precisa de regularização A gente vai tratar disso Em um momento específico Não é agora Há uma preocupação Com a regularização fundiária rural Em Manaus Região metropolitana E o interior Ela tem sido um objeto De atenção do governador Desde o início De seu governo Por quê? Nós queremos fazer Com que haja uma ampliação Na geração de emprego e renda E um dos setores No estado do Amazonas Que mais gera Produção de riqueza É que é que é Que é um setor primário Só que para que você Possa produzir No estado do Amazonas É necessário Três coisas muito básicas Organização de ramais Eletrificação E regularização fundiária O governador fala isso Como uma litanha Desde o início do ano E isso tem já dado resultados A nossa produção Do produtor familiar Tem sido uma das maiores Do Brasil No ano passado inteiro Tanto em termos proporcionais Quanto em termos absolutos Nós somos o que mais adquire Produtos do produtor rural No Brasil inteiro E é importante Porque existem várias feiras Distribuídas na cidade Em todos os dias da cidade Feiras distribuídas Vendendo essa produção rural Dos nossos produtores Sem atravessador Que permite para esses diferenciados Em tudo quanto é lugar Esse é o trabalho Do Flávio Antony Lá da agência de desenvolvimento Da ADF Tem trabalhado Bastante pesado Nesse sentido Fazendo essa distribuição Se chama-se a pauta Tem trabalhado muito grande Mas uma coisa importante Também mais uma pauta Que me batia Enquanto era defensor Que era Essas demais comunidades Nós visitamos diversas E o trabalho Para regularização É importante Muitas delas Estão em cima de áreas Que já estão consolidadas Temos aí comunidades Que estão há 12, 14, 20 anos Produzindo E nunca tiveram título Para tanto Esse título é importante Não só por uma questão Sentimental que existe Mas também por uma questão Mas não só isso Porque o título garante Com que ele possa Ampliar a sua produção Porque ele serve Como garantia Então por exemplo A própria AFEAN Tem alguns requisitos Que indicam garantias Para tanto Os bancos privados também Quando você consegue Fazer isso Você consegue melhorar A qualidade daquele produtor Então assim Nós já visitamos Algumas comunidades Elas têm sido Objeto de atenção Dos nossos secretários Diversos já se encontram No nosso cronograma De organização de ramais Muitas já estão sendo Atendidas agora Com a regularização Dos produtores Independentemente disso Porque a carteirinha Dá todo tipo de acesso A linhas de crédito No estado do Amazonas Que são importantes Até produtos diferenciados Mas a regularização É importante Os caminhos Para procurar isso No estado do Amazonas Hoje são os mais simples Possíveis A Secretaria De Estados e Territórios De cidades e territórios A SEDECT Que é a antiga SPF Está aberta Para a recepção De todas as demandas Coletivas A Defensoria Tem nos demandado Bastante A esse ponto E também A nossa Secretaria de Justiça e Cidadania Lá A Carol Brás Tem recebido Muita demanda Junto lá Com o Romulo Zurra Que trabalha conosco Então Toda demanda Que nós estamos recebendo Porque essa pauta De regularização De comunidades rurais Consolidadas É essencial Para a produção rural No Amazonas E essa é a prioridade Nossa Nós vamos trabalhar Não vamos descansar Enquanto a gente não conseguir Fazer todas as entregas É importantíssimo Isso é imperativo Que se consiga Porque a gente recebe Todos os dias Viu o produtor rural Não esqueci não A gente todo dia liga O ramal está ruim A gente está sem luz Já liga para cá Está sem energia E como é importante Realmente esses pontos Serem batidos E serem trabalhados Nós vemos no Estado Que a gente tem que preservar A nossa floresta E fazer com que o produtor rural Trabalhe Tirando ali Todos os dias O sustento da família dele E veja o resultado da terra É primordial Para o psicológico deles Antes de mais nada Saber ser capaz De sustentar a própria família E conseguir viver E viver melhor Com qualidade Muito obrigada Por ter vindo hoje aqui Viu vice-governador Muito obrigado Muito obrigado Ao telespectador E qualquer coisa Estamos aí à disposição Pode mandar pergunta Que a gente tem Interesse em responder Pode mandar pergunta Pode pressionar Pode apertar Que de vez em quando Aperto ele aqui também Muito obrigada 11 horas e 33 minutos Você que está acompanhando a gente Olha só Começou nesta semana A campanha de doação De sangue No município de Parintins Para o Carnailha Deste ano E o tema é Sangue e folia O legal é doar A meta é arrecadar Pelo menos 100 bolsas de sangue Quem traz os detalhes É o Rony Belchior Fazendo parte da estrutura Do Carnailha e Carnaboi 2020 A Secretaria de Saúde de Parintins Lançou a campanha Sangue e Folia O legal é doar O objetivo é coletar Pelo menos 100 bolsas de sangue Para atender a demanda No período carnavalesco Na ilha O Banco de Sangue de Parintins Está recebendo todos os tipos sanguíneos Neste ano A Censa adquiriu Uma câmara frigorífica maior Para a estocagem das bolsas Até o carnaval Atualmente O banco conta com menos de 100 doadores ativos E espera aumentar esse número Com a campanha Até o carnaval Para ser doador É necessário ter boa saúde Ter acima de 18 anos E pesar acima de 50 quilos SBT Amazonas Folia Bebem tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan São 11 horas e 34 minutos Neste momento Eu vou chamar o Márcio Paes Barreto Que está lá na frente da Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Ele que está acompanhando Mais uma manifestação Os trabalhos da Assembleia Que começaram na semana passada Primeiro dia Na segunda-feira Foram iniciados Com várias manifestações Manifestações de servidores públicos Da educação Servidores públicos da saúde Também de mototaxistas E aplicativos de Uber Motoristas de aplicativos De trânsito Então a gente vai conversar com ele agora Porque nesse momento Quem está lá agora São os caminhoneiros Também fazendo manifestação Por causa do preço dos combustíveis Márcio Paes Barreto É com você Olá Márcio Estamos de volta aqui na frente Da Assembleia Legislativa Do Amazonas Na Avenida Maripiranga Monteiro Onde os caminhoneiros Da cidade de Manaus E também motoristas de aplicativo Resolveram paralisar aqui E parar as atividades Para reivindicar uma redução Do ICMS Existem aqui Aproximadamente Os 20 caminhoneiros Alguns motoristas de aplicativo A gente vai Ouvir um dos manifestantes Márcio O Josué Ele resolveu Como forma de protesto Se acorrentar Em frente a essa placa aqui Reivindicando redução Do ICMS Dos combustíveis E aí Segundo os líderes Aqui dessa manifestação Só vão sair Daqui da frente Da Assembleia Quando o presidente Da Assembleia Vem aqui conversar Ou representantes Do presidente Da Assembleia Vem aqui Para conversar com eles Porque o que Eles pretendem Conversar com o governador Para que A gente teve Uma conversa Com eles antes Porque parece que Foi uma proposta Do governo De reduzir Ou acabar Com o ICMS Dos combustíveis Aqui na cidade de Manaus O Alexandre Matias É um dos líderes Aqui da classe Dos motoristas De aplicativo Alexandre Você tinha falado Anteriormente Que foi uma promessa Do governo do estado Na época da campanha De reduzir o ICMS Isso ainda não aconteceu Não é nenhuma conversa Do governo Com vocês até agora? Olha Nós tivemos uma conversa Na terça-feira passada Na última manifestação Com o governador E o senhor Lima E ele se mostrou Irredutível Ele não tinha propostas Até então Para baixar o ICMS Para baixar os combustíveis A gente apresentou Que o Ministério Público Já deu um parecer Que há um cartel aqui Por isso que aumentou Os combustíveis Aqui no estado do Amazonas Em 20% E não houve redução Como houve no Brasil De 8% Ele não mostrou Nenhuma proposta de baixa Disse que era inviável Fazer isso Só após a reunião Com os governadores É que ele poderia Tomar a decisão Que ele sozinho Não poderia O governador do Acre Já mostrou Que é possível Fazer essa aliança Junto com o governador O presidente da república E nós estamos aqui Na Assembleia Legislativa Já que ele está lá Em Brasília Não está resolvendo nada Nós viemos pedir O apoio dos deputados Já que a maioria Dos deputados aqui Foram a favor De ele permanecer No cargo onde está E a minoria pediu A retirada dele Nós queremos um apoio Agora que eles dão apoio Para a população De baixar o ICMS Baixando o ICMS A população para de sofrer Com tantas regalias Dos políticos Que esse ICMS Está sendo para pagar Regalias de políticos Se vocês não sabem Então nós pedimos Um apoio Também da população Para que venha Para as manifestações O Josué vai ficar Aqui acorrentado Até uma manifestação Maior Ou a redução Do ICMS Beleza Esse é o Alexandre Matias Que é representante Da classe dos motoristas De aplicativo E aqui Vem cá Marçal Vamos mostrar aqui Porque o Josué É representante Dos caminhoneiros Da cidade de Manaus Ele está concedendo Uma entrevista Para uma co-irmã Mas assim Ele está acorrentado Ele está com Um dos pés A perna esquerda Acorrentada A esse posto Está com o braço Esquerdo acorrentado Outros manifestantes Estão aqui Com correntes na mão Para mostrar Que realmente estão Aqui ó Essa corrente aqui É para que? Seria o símbolo de que? Que o nosso povo Está acorrentado A esses Deputados Que estão aqui dentro Que eles não tiveram A audácia De vir aqui fora Conversar com a gente Nem sequer receberam A gente lá em cima Então nós queremos Ser libertos Nós queremos ser libertos De imposto Nós queremos Zero SMS Nós queremos O preço do combustível Normal Porque a gente Como classe dos motoristas De aplicativo É injusto É injusto A gente pagar R$ 4,79 Pelo preço da gasolina Aí a gente pergunta Se o Brasil Se o Brasil Importa a gasolina Por que que na Venezuela Na Bolívia Lá é mais barato E aqui a gente Paga R$ 4,79 A gente quer uma explicação A gente quer o preço justo Da gasolina Aqui no Brasil Nós merecemos É um direito nosso Olha É realmente um protesto Aqui dos motoristas De caminhões É protesto Também dos motoristas De aplicativo Tem então Representante do Mototáxi Aqui também Você também está Nessa manifestação Em prol Da redução Desse ICMS Com certeza Com certeza sim Estamos juntos Aqui a gente não briga Somente pela redução Do combustível Porque baixando o combustível Ele vai baixar O gás de cozinha Vai baixar também Os nossos gastos Dentro da nossa residência Com certeza É um ganho em geral Para a população Não é somente Motorista de aplicativo Motorista de caminhão Que vai ganhar E nem nós mototaxistas Mas sim a população Em geral ganha Olha só Obrigado pelas informações A gente vai tentar ouvir Agora aqui Márcia O Josué Que ele está Dando uma entrevista aqui Mas eu queria saber Josué Só a permissão aqui Você está aqui Acorrentado num poste Com a placa de manifestação Para reduzir O ICMS A ideia é zerar realmente Você acredita que é possível Zerar com esse protégio Se não fosse possível Quatro governadores Não tinha aceitado Porque quatro governadores Tem vergonha E caráter na cara E pensa no povo Ao contrário dos demais Né E eu faço um desafio Aqui para o Wilson Lima E os demais governadores Que não aceitaram essa proposta Para ir comigo a Brasília Conversar com o Paulo Guedes Tá Eu faço essa Essa proposta aí Agora Essa corrente aqui Você botou aqui Corrente Cadeado Está amarrado Você pretende ficar assim Aqui até quando? Até sexta-feira Meio dia Tá Não quer dizer que o protesto Vai parar não Aí que vai começar Isso aqui só é um aviso Se até sexta-feira Meio dia O governador não zerou o ICMS Eu estou avisando Para depois nós Como sendo tratado como cachorro Nós caminhoneiros do Brasil Não pegue a culpa Por afetar A economia do estado Então isso aí está Na mão do governador Eu estou lavando Minhas mãos aqui agora O prazo dele Até sexta-feira Que eu estou dando A partir desse momento Vai gerar o caos Porque nós vamos parar A cidade Vamos parar as BR Você está assim Acorrentado aqui Mas espera que venha Alguém da assembleia Para conversar Porque nós não temos Um deputado Um parlamentar Que tenha vergonha na cara De lutar pelo povo Eles só estão aí Por dinheiro Tá aí Vou te fazer uma pergunta Como repórter Que dia que você viu Um vereador Um deputado na rua Me responda Você já viu algum dia Alguém fiscalizar alguma coisa aqui Me responda você Pode responder Até agora não Na comunidade não E nem vai ver Você vai ver agora Que é época de eleição Vai todo mundo lá Mas eu vou dar um anúncio Aqui para todo mundo O dia que chegar um canal Neste pedindo voto Reúna o povo E mete o pau nele Mete o pau nele Governador e prefeito Pessoal Abra o olho de vocês Vota e elege pessoas Padrão Sérgio Meneghelli Matheus Costa Que é um vereador De Divinocos O Cleitinho Que é um deputado estadual De Minas Gerais Meu conterrâneo O André Japonês Que é um deputado federal Que é um cara que está na rua E representa o povo É esse parlamentar Que nós precisamos Não o lixo que nós temos hoje Pelo país afora A gente entende Essa revolta aqui do Josué Porque é uma revolta De toda uma categoria Márcia Que está aqui reivindicando Pela redução E quem sabe Zerar o ICMS Do combustível Márcia Agora o trânsito realmente Começa a afetar o trânsito Você está vindo São caminhoneiros Que passam aqui Pela frente da Assembleia Vamos mostrar o trânsito Marçal Os caminhoneiros Que passam aqui Na frente da Assembleia Começam a buzinar Começam a buzinar Como forma de adesão A esse protesto A esse protesto Dos caminhoneiros Aqui pra cá A gente está mostrando aqui Alguns caminhões parados Olha outro caminhão Passando aqui Na frente também Com uma carga Com um container Também mostrando A adesão A esse protesto Dos caminhoneiros Márcia Olha só O trânsito No sentido Bairro Centro Está bem complicado Aqui nesse trecho Mas a gente já percebe A presença aqui De agentes Do Instituto Municipal De mobilidade urbana Tentando amenizar O fluxo de veículos Aqui na Avenida Maripiranga Monteiro Eu conversei agora Há pouco com ele Ele está aqui Acompanhando a manifestação Também Está tentando dar fluidez Ao trânsito Mas o número de veículos Desse momento Na Avenida Maripiranga Monteiro É muito grande E por conta disso A gente sugere Que o motorista Tem uma outra opção A não ser Aqui pela Avenida Maripiranga Pode ir pela Djalma Batista Pela Constantino Neri Está certo? Para que possa fugir Desse congestionamento Que começa a se formar Aqui na Avenida Maripiranga Monteiro Márcia Obrigada Márcio Paz Barreto Que ainda continua lá Trazendo informações Sobre essa manifestação Na Assembleia Legislativa E o protesto Dos caminhoneiros É a retirada A exclusão Do ICMS Na cobrança Do combustível Aqui no estado Do Amazonas Essa questão Do ICMS Foi um desafio Do presidente Jair Bolsonaro E a gente está acompanhando Toda essa manifestação Que está pacífica A manifestação Que é permitida Por lei Eles podem fazer Essa manifestação E vamos aguardar Para ver Como é que vai ser O desenrolado Durante todo o dia 11 horas e 44 minutos A gente sai da Leão E vai lá para o Japiim Com o Emerson Santos Que está ao vivo Lá na zona sul Da cidade do Japiim E traz para a gente O destaque do Minuto Oferta Baratão da Carne Barato mesmo Para você É isso mesmo Senhoras e senhores Nesse ritmo De alegria É meu amigo É o bloco Do preço baixo Diretamente aqui Do Baratão da Carne Aqui no Japiim Para você comprar E economizar Que você vai almoçar hoje Está pensando Que vai almoçar O que vai comprar Para a quinzena Para o Rancho da Semana Dá uma passadinha Que olha o tamanho Desse supermercado Estamos ao vivo Onde você vai encontrar Grandes ofertas E promoções Para você não perder Um só segundo De oferta Tem a oferta no ar Aqui para você A coxa sobre coxa Sabe quanto senhoras e senhores 4,99 Gente A coxa sobre coxa de frango Corre para cá Que tem essa mega promoção De 4,99 Está barato demais Agora os melhores Açougues da cidade O mais bonito O mais completo Você sabe Que é no Baratão da Carne Olha aí senhoras e senhores Grandes ofertas e promoções Hoje na sua quarta-feira Que você vai encontrar O colchão duro Está saindo Por 21,99 O quilo Está barato O colchão mole Está 23,99 E o quilo do fígado Bovino Só 4,99 Isso mesmo O fígado Só 4,99 Sabe que está saindo também É claro Essa grande oferta e promoção Só aqui no Baratão da Carne Barato mesmo Para você Você comprando a carne da semana Comprando a carne da quinzena Olha todo mundo comprando Aproveitando E economizando O fígado Está barato demais 4,99 Três vezes nos cartões Você também pode tirar O seu cartão Baratão da Carne Isso mesmo É um supermercado completo Olha o tamanho Desse supermercado Frutas Verduras Legumes Padaria Peixe É completo O que eu estou falando Para você fazer Todas as suas compras Em um só lugar Aproveitar que hoje É quarta-feira Quarta das fraldas No Baratão da Carne Eu estou no Japi Mas essa promoção Está valendo em todas as lojas Para você comprar E economizar Agora atenção papai Atenção mamãe Daqui a pouquinho Eu volto ao vivo Daqui do Baratão da Carne É claro Ao vivaço Para te falar De ofertas e promoções Hoje na quarta das fraldas Para você Que tem filho Tem filho Tem curumim Tem guria Então segura aí Aguenta aí Que tem ofertas e promoções Para você Nesse festival De preço baixo É o bloco da folia Da economia Baratão da Carne Barato mesmo Para você Cadê o Ricardo O Luzinho daí Volto contigo Márcia Obrigada Emerson Santos São 11 horas e 47 minutos Chegou aquela hora Que eu adoro Aqui no programa O talento da comunidade E o talento hoje É o Jonatas Dantas Jonatas Dantas Lá do Santo Antônio É isso? Zona Oeste Isso Jonatas Dantas E aí Jonatas Jonatas Dantas Toca o que Jonatas? Eu toco de tudo Toco na noite Barzinho Então a gente tem que tocar tudo Tudo que o pessoal Tudo que a plateia pediu Tem que tocar Né Jonatas? Há quanto tempo você toca? 14 anos Eita Vive de música? Vive de música agora sim Agora sim? Você tinha alguma outra profissão Mais convencional? O que você fazia? Fuzileiro Sério? Que show Químico Foi químico também? Trabalhou no distrito? Graças a Deus Não chegou a trabalhar Não chegou a trabalhar Também fiz uns estudos Na área de logística Mas Mais música Graças a Deus Hoje Tá feliz Sim Realizado Está rico Tá rico né Jonatas Não o rico A riqueza Ela é subjetiva Claro Riqueza não é teu dinheiro Tu tinha mais dinheiro Como fuzileiro? Não Né? Não tinha Agora o teu dinheiro vale mais a pena Porque tu faz o que tu ama Não é verdade? Então vamos ver se tu sabe mesmo fazer isso Toca aí pra mim Põe aquela música Que boba na festa Vai E o coração tava cheio 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 Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um decuchê Pra chegar de vez em bagunça Não aperta o ovo não Tinha a gente no meu coração Uma boca no cantinho Papai apertadinho Tem amigo e não para lá no fundão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Que tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Que tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Que tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Que tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Jonathan apareceu Olá Tá ótimo Obrigada Jonathan 11 horas e 50 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Nós estamos no mês de fevereiro E fevereiro é aquele mês que a gente volta as atenções Para os cuidados da prevenção da leucemia Então é um tipo de câncer que afeta principalmente as crianças E você vai conhecer o Leandro Que venceu a doença e da Artemisa Que acabou de diagnosticar a leucemia Tudo isso dentro do nosso quadro Saúde Nota 10 A menos de um ano a pequena Artemisa foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda Segundo a mãe, ela sentia fortes dores no corpo E começou a se sentir fraca Não conseguia nem ficar em pé Ela passou por vários exames e ficou semanas internada Até que o médico chegou com o resultado Parece que o mundo tinha caído Muito computado Mesmo tão pequena, com apenas 8 anos de idade Ela sabe da gravidade da doença e a enfrenta com muita garra Não só com a ajuda da mãe Quando ela saiu da primeira internação Ganhou um anjo da guarda Que está com ela em todos os momentos A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos Geralmente de origem desconhecida Ela se caracteriza pelo acúmulo de células doentes na medula óssea Que acabam substituindo as células saudáveis Deixando a pessoa com sangramentos frequentes Manchas roxas, febre, vômito, fraqueza e muitos outros sintomas Todos os anos, aproximadamente 11 mil pessoas são diagnosticadas com leucemia em todo o Brasil No Amazonas, 152 novos casos foram registrados somente no ano passado E a maioria desses diagnósticos foram dados a pacientes com menos de 12 anos de idade A maioria dos nossos pacientes são crianças porque a leucemia, na verdade, é o câncer mais comum infantil Então por ser o câncer mais comum na infância É claro que a gente vai ter mais crianças aqui do que realmente adultos Atualmente, cerca de 300 pessoas fazem o tratamento da leucemia no Emoan Que é a unidade de referência para o tratamento da doença Desse número, maior parte dos pacientes são meninas Os especialistas alertam que os pais precisam ficar atentos em qualquer mudança que os filhos apresentarem Se os pais, as pessoas que acompanham as crianças conseguirem ver alguns desses sintomas Procurar um atendimento, né? São sintomas que você pode estar observando, principalmente na criança Que são uma febre de uma origem específica Porque a criança não está doente, não está gripada Manchas pelo corpo sem ter trauma, sem ter batido Sangramento do nada Uma criança apática, hipoativa, pálida Uma criança que era boa, estava bem, era brincando Brincando e logo depois ele ficou hipoativa Um aumento do volume abdominal Então são coisas que os pais podem estar observando E de repente procurar um atendimento Para que a gente possa diagnosticar o mais rápido possível E iniciar o tratamento Desde o início do ano passado, cerca de 20 pacientes tocaram o sino da cura E entre tantos que já venceram a doença Tem o Leandro, que recebeu o diagnóstico com 27 anos de idade Ele diz que uma das grandes dificuldades foi encarar as pessoas pelas ruas da cidade Quando eu dava de máscara por aí As pessoas julgavam a gente, sabe? Era muito ruim a falta de conhecimento Quando eu andava de ônibus Sentava do lado de alguém E portava de máscara Aí a mãe ou qualquer outra pessoa Saia do meu lado Então aquilo Eu posso dizer que aquilo era pior do que a quimioterapia, sabe? Leandro estava em um estado grave E precisou fazer transplante de medula óssea Que é a última etapa de combate à doença Ele não encontrou um doador em Manaus Precisou ligar para familiares para fazerem um teste de compabilidade Até que o teste feito em uma irmã que mora no estado de Brasília deu positivo Eu fui no transplante, ela me acompanhou Nós nos encontramos no aeroporto Há anos nós não se víamos Então foi muito emocionante Ai, ai, ai Não aguentava São momentos que não dá para aguentar, sabe? Momentos que não dá para aguentar porque passa um filme na cabeça da gente Então eu não esperava encontrar minha irmã no aeroporto Então quando eu fiz uma escala em Brasília E a primeira pessoa que eu olho entrando no avião é a minha irmã A Lúcia Então após anos Aí eu moro aqui E ela mora em Brasília Nós nos encontramos uma vez Quando nós viajamos a São Luís do Maranhão E aí eu não queria encontrar minha irmã naquela situação A leucemia é um tipo de câncer que surge em se ter uma idade ou causa específica Quem luta contra a doença tem uma rotina difícil Muitos aprenderam a lidar com os exames e tratamentos desde cedo Que mesmo sem entender o que está acontecendo Precisam lidar com a dor Mas fazendo planos com a certeza de que o futuro será bem melhor Se puder trabalhar de médica O que é cuidar de criança e de adulto? Dos dois Os dois Aqui no meu irmão Estou sendo forte Ele está com todo mundo, é por isso que eu gosto dele? Tem momentos que a gente vai desanimar, vai esmurecer Mas não deixem isso abater vocês E o apoio da família, o apoio dos amigos Ele é fundamental para pessoas que estão passando por isso Então amigo, família, apoie Apoie seu irmão, apoie seu colega, apoie seu familiar Nessa situação Através da tua ajuda Pode ter certeza Que ele vai ser salvo E melhorar sua qualidade de vida Não desista Oh Leandro Vamos para o intervalo com essas imagens Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Até a próxima Obrigado.